Acredito que na área artística evoluiu muito todo tipo de conceito, de técnica que vem dos artistas de 77 para cá, que são quase 40 anos do OMS, e acredito que a evolução foi muito fiel também às características do OMS, como os ícones, como as suas coisas regionais, e cada um dando o seu toque no seu estilo como artista. Bom, e o que eu desejo mais para esses 40 anos do OMS seria uma mensagem de reconhecimento dos novos talentos que estão aí surgindo e os da casa, que se perpetuam mais, que tenham mais novas oportunidades aqui no OMS, que é super rico em relação à cultura. Parabéns, Mato Grosso do Sul, por esses 40 anos! Parabéns, Mato Grosso do Sul, por esses 40 anos!